Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais informações do Bahia pra você. E olha a informação, Guto Ferreira é surpreendido com boa notícia e Bahia deve ter reforços para encarar a Ponte Preta. Vamos saber as informações, os detalhes dessa notícia, mas antes eu te convido, meu amigo torcedor do Bahia, se você não é inscrito nesse canal, o que você está esperando? Te inscreve agora, porque eu sempre trago informações importantes do Bahia pra você aqui no RK Bahia. É só Bahia, é 100% Bahia, tá bom? Te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário, que eu leio todos os comentários e compartilhe o vídeo. E o tricolor de aço pode ter um reforço importante, mais dois jogadores seguem no departamento médico. Vamos saber a informação neste vídeo. Olha, ontem, quarta-feira, boas novas pairar aí sobre a cidade tricolor na preparação do esquadrão pra encarar a Ponte Preta, próximo adversário aí da Série B do Campeonato Brasileiro, que acontece amanhã, sexta-feira, na Arena Fonte Nova. Recuperado de lesão, o zagueiro Luiz Otávio volta a ficar à disposição do técnico Guto Ferreira. Guto passou um vídeo para os atletas antes das atividades e assim que o elenco começou os trabalhos, o técnico aplicou um treino tático. As finalizações também tiveram grande atenção e os auxiliares André Luiz e Alexandre Faganello comandaram a sessão de finalizações do Bahia. Entretanto, embora o Bahia celebre o retorno do zagueiro Luiz Otávio, os atacantes Raí e Roda Gega ainda treinam separados do grupo, pois estão em processo de recondicionamento físico. A dupla desenvolveu trabalhos de força na academia. Ainda não está descartado a utilização de Roda Gega na partida contra a Ponte Preta. Ele deve figurar no banco de reservas e, dependendo da situação do jogo, pode entrar aí no segundo tempo. O meio-campista Lucas Mugni também fez trabalho específico e treinou com bola no campo 2 do CT Evaristo de Macedo. O último treinamento do esquadrão para encarar a Ponte Preta acontece hoje. Quinta-feira, hoje, o Bahia entra em campo na Arena Fonte Nova com a missão de se manter no G4 da competição e, quem sabe, dependendo dos resultados paralelos, possa recuperar a posição de líder da competição. Com 13 pontos, o Tricolor está em terceiro, mesmo número de pontos do Vasco, que é o quarto colocado, e do Novo Horizontino, que é o quinto colocado. O esquadrão leva vantagem na tabela por conta de um melhor saldo de gols. Falando em saldo de gols, este jogo contra a Ponte Preta é o jogo em que o Bahia tem que fazer saldo, porque esse quesito é importante na definição dos quatro primeiros que vão subir para a Série A do Campeonato Brasileiro da Série B. Está aí, então, as informações do Bahia para você. Muito obrigado. Já, já, tem mais notícias do Bahia para você. Vamos falar também do Grupo City no próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado. Beijo no coração e fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.